Como enrolar o bebê no app? Eu gosto de enrolar o bebê no app sentada num banco. E de preferência, num banco em que o meu joelho não fique abaixo da linha do quadril. Por quê? Porque se meu joelho estiver... Se eu estiver num lugar mais alto... Ó, vocês percebem que meu quadril está aqui, ó. Meu joelho está mais alto em relação ao quadril. Só que se eu estivesse num banco mais alto, ó... O joelho está pra baixo. Qual o problema nisso? O problema é que eu vou apoiar o bebê no meu colo. E o ideal é que o bebê fique levemente elevado, ó. Ou até mais. Por quê? Porque eu vou ajudar ele a manter... Se ele tiver refluxo e ficar assim, ou ficar mais pra baixo... Fica totalmente desconfortável e agitado. Então eu preciso deixar ele o mais elevado possível aqui. No meu colo mesmo. E aí o que eu vou fazer agora? Segundo ponto. Outra coisa que eu gosto de fazer. Deixar um posicionador na cabecinha do bebê. Ele fica mais elevado ainda, ó. Eu consigo manter ele relaxado. E aí eu equilibro aqui, ó. Se o bebê está relaxado demais, ou se ele está tenso demais, isso aqui vai me ajudar a manter ele um pouco relaxado. Fechou. Agora o que eu vou fazer? Eu uso um wrap que eu chamo de modelagem e uso um wrap de acabamento. Wrap de acabamento é meu wrap principal. Wrap de modelagem eu uso sempre um de malha, de algodão, ou viscolaicra. E às vezes, não é sempre, eu uso um wrap de contenção. O que é o wrap de contenção? Wrap de contenção é um wrap bem curtinho. Eu vou pegar ali para vocês verem. Só que eu não vou usar ele agora, mas eu vou explicar como uso. Wrap de contenção é um pedacinho de pano, ó. Para que ele serve? Se eu estou com um bebê que é mais agitado, a primeira coisa que eu vou fazer é segurar o bracinho dele com o wrap de contenção. Por que eu vou fazer isso primeiro? Porque enquanto isso, ele está mexendo a perna. Enquanto ele está mexendo a perna, o que eu faço agora? Eu vou conseguir colocar o meu wrap de modelagem de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque agora eu bloqueei o movimento dos braços do bebê, ó. Eu bloqueei. Então, o que eu fiz aqui, ó? Peguei o wrap de contenção, passei aqui em volta do bracinho, ó. Passei para cá, prendi. Passei para cá, coloquei aqui para trás. Beleza. Agora, eu vou pegar o meu wrap de modelagem. Pontinha. Eu gosto de deixar a ponta para esse lado aqui. E vou começar por cima. O que é começar por cima? Vou começar aqui pelo braço e pelo ombro ainda. Braço. Passo ali pelo ombro, ó. E de novo, eu vou prender aqui desse lado. Essa pontinha que eu separei aqui. Essa pontinha que eu separei aqui, eu vou prender aqui, ó. Ó. Prendi. Tá vendo? Passei embaixo aqui, ó. Agora, eu vou continuar. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Então. Então, agora, beleza. Já está ali no braço, passei, prendi. Vou passar mais uma vez, só que já descendo um pouco, sempre cuidando para o wrap e não ir para o chão. Ó. Chão não é bancada. Não importa o quão limpo você acha que o chão está. Ele nunca vai estar limpo para você passar algo, esfregar nele e depois pôr no bebê de volta, tá? Agora, eu vou passar na perninha. E o que eu vou fazer com a perninha? Eu vou dobrar a perninha aqui. Vou deixar ela cruzadinha. E vou passar aqui, ó. Eu vou vir lá do ombro. Passando em volta da perninha agora, ó. Eu vou passar de novo lá para cima no ombro. E vou passar de novo aqui na perninha. Pronto. Consegui enrolar aqui no wrap de modelagem. Para que que serviu esse wrap? Para modelar. Agora é que eu vou fazer o acabamento. Porque aqui não está bonito ainda. Então, agora eu vou pegar o wrap para fazer o acabamento. E aqui eu posso escolher o que eu quero fazer. Então, eu posso, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só prender essa pontinha. Ah, e o que eu faço se eu estou com o bebê aqui e quero prender e não estou vendo? Eu viro ele de ladinho. E prendo a pontinha em algum lugar aqui. Beleza. Agora, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou pegar esse wrap aqui. Vou passar ele de frente. Vou achar o meio dele primeiro. Meio. Vou passar ele de frente. E... Aí, eu vou cruzar ele ali atrás do bebê. Cruzei um. Cruzei o outro. Aí. Beleza. A parte aqui da frente, ela já está toda... Já cobriu o bebê aqui, ó. Com ele. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. E vou dar um laço. Eu vou virar o bebê agora. Para que o laço fique do jeito que eu quero. Porque se eu fizer de ponta cabeça, vai ficar ruim. Sem apertar, ó. Se eu apertar, eu vou deixar o bebê apertado. Eu vou prender circulação. Eu só vou dar um laço aqui, ó. E eu posso, inclusive, tentar só dar um laço. Deixa eu ver se vai funcionar. Eu não sei dar laço sem dar aquele... É, eu não sei fazer um laço sem fazer o... O amarradinho. Então, tem que fazer o amarradinho. Faço o amarradinho. E aí, eu vou dar um laço. Aí, já vou mostrar para vocês. Vou fazer o acabamento do laço agora, ó. Fazendo o acabamento do laço. Eu tenho um presentinho. Olha só. Olha que lindo. Só que agora... Eu vou voltar. Vou tirar ele daqui um pouquinho. E vou só enrolar normal, tá? Porque isso não é uma enrolação normal. Eu quero fazer algo bem normal aqui. Isso é só uma possibilidade. Ó. Fiz um outro negócio aqui, ó. O que eu fiz? Peguei as pontas. E fiz isso aqui, ó. E aí, ela vai voltar lá para trás. Só para dar um detalhe aqui, mas aí ele fica enroladinho mais normal. Belezinha. Vai lá para trás. O que eu vou fazer agora? Vou virar ele de ladinho aqui. E vou amarrar a pontinha ali atrás, só para ele não soltar. Aí, amarrei. E aí, agora eu vou só aproveitar aqui, ó. Tá bem bonitinho já. Ó, deixa eu mostrar. Ó. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui. Eu separei um bichinho. Vou colocar um bichinho. Colocando aqui o bichinho. E um gorrinho. Ó. E aí, vou colocar ali no puff e vou fazer algumas fotos para mostrar para vocês como é que ficou. Vamos lá? Prontinho. Beleza. Agora, vamos lá para o puff. Vamos lá para o puff. Vamos lá. Vamos lá para o puff. Vamos lá. Vamos lá para o puff. Vou colocar ele aqui. E vou fazer uma foto. Viro um pouco aqui. E... Ó lá. Que bonitinho. Só que, ó. Olha uma coisa que acontece ali. Eu prefiro se o bichinho ficar virado para o outro lado. Já vou explicar o motivo. Olha na foto anterior. Como parece que o bichinho ficou de ponta cabeça. Então, dependendo do que eu vou fazer, esse é um detalhe. Olha a diferença agora. Ó. Não está feio, mas parece que está de ponta cabeça. Então, eu sempre preste atenção nisso também. Outra coisa que eu posso fazer. Eu posso pegar um outro wrap. Fazer um volume aqui. Então, ó. A gente não deixa o bebê. Segura aqui. E depois segura embaixo lá na frente, tá? Mas eu vou fazer uma foto aqui só para mostrar. Olha que lindo. Gente, eu estou usando óculos. E aí, vocês percebem que sempre fica um lado que tem mais espaço do que o outro, né? Por quê? Vou tirar o óculos para vocês verem. Porque o óculos me impede de colocar o olho bem certinho ali no esquema. Aí, quando eu tiro o óculos, eu consigo deixar bem centralizado. Mas quando eu estou de óculos, não. E eu comecei a fotografar de óculos porque as vistas já não estão. Olha a diferencinha ali. Sem óculos, com óculos. E aí, vocês vão.